Ae, Bruno Bravo, naquele ritmo que tá ligado, é mandelão né Joga com vontade, senta-se, concentra-certa, quicando na vibe O seu bonde tá novinha, cara de Cinderela, olha pra ela, olha pra ela, olha pra ela Bola foreca Seu bom deio das novinhas Para de sonderela Bola foreca Suavela Bola foreca Bola foreca Prarule Bola Já e ninguém pra ver Já bravou uns Vem nele Vem nele Taca, 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 taca no pra trás Vem, bota, 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 joga com o Vazard Senta-se, concentra-se, quicando na vibe Tenta sentar-se, concentra-se, tá quicando, 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 quicando na vibe Taca, 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 t Seu bonde Tarnobinha, para deники nela Bom, bom, bom... Pra eh, til fleece, no brano Toca a fita Fica bravo não, pô